Oiê! Eu sou a Dani Guardini e hoje a gente vai falar sobre 5 coisas muito diferentes nas casas e nos apartamentos aqui de Miami. Aliás, esse vídeo é o terceiro vídeo de uma série de 5 vídeos para comemorar os 5 anos do escritório aqui em Miami. Se você ainda não viu os dois primeiros, volta que eles estão por aí e logo logo vão ter mais dois para falar dessas curiosidades e dessas diferenças que eu tenho visto por aqui. E se você está gostando desses vídeos, aproveita para curtir e já se inscrever no canal. A primeira coisa que eu queria pontuar para vocês é aquela muretinha no box. Primeira vez que eu vi aquilo, eu não acredito e falei, gente, por que isso? No Brasil a gente é tão delicadinho, faz só um baguete, um rebate bem pouquinho. E aí com o tempo, com a vivência, visitando as obras, antes do revestimento, eu comecei a entender. Aqui eles usam muito drywall, muita madeira. Então onde é o box, eles criam quase como se fosse uma banheira toda protegida, toda impermeabilizada com manta. Então essa muretinha, na verdade, ela é necessária, ela é essencial para poder segurar essa água lá dentro, não ter perigo dessa água transbordar e passar para fora do box. Então por isso que eles fazem uma muretinha bem alta. No começo eu achava aquilo desesperador. Com o tempo a gente vai acostumando e no fim das contas está tudo certo. A segunda coisa é também uma questão de uma proteção que eles fazem para chuvas e tempestades. A maioria das portas aqui dos prédios mais modernos, dos prédios mais novos, são todas anti-furacão. Então também tem essa questão da altura, uma barra de ferro muito alta que ajuda a proteger quando tem as tempestades para não entrar água. Então no começo a gente tropeça nessa barra de ferro. É muito estranho, visualmente não fica bonito porque ela delimita bem a diferença entre a sala e a varanda. Mas por uma questão de segurança, para travar bem essa porta e proteger de tempestades, de entrar água, faz sentido. É uma questão de segurança. E a gente tem que aprender a conviver com isso. O terceiro tópico que eu queria colocar para vocês é marcenaria. Aqui, aliás, tudo que depende de mão de obra aqui é muito caro. No Brasil a gente começa um projeto de decoração, de interiores, já pensando na marcenaria. A gente usa bastante marcenaria no Brasil. Tanto para mobiliário, para móveis dentro do quarto. Muitas vezes a gente faz até os móveis planejados, faz escrivaninha, já faz todo o projeto com bastante marcenaria. E aqui a gente tira essa questão da marcenaria da cabeça e começa a trabalhar muito mais com os móveis soltos. Aí você começa a descobrir que existe uma variedade gigante das dressers, que são aquelas cômodas, que no Brasil é muito difícil da gente achar. E aqui tem muita opção de cômoda. Cômoda com três gavetas, com quatro gavetas, com seis gavetas, cômodas imensas. É muito interessante quando você vai acostumando com isso. E hoje eu já tenho até uma certa dificuldade quando eu vejo os projetos do nosso escritório do Brasil e eu vejo tanta marcenaria. Eu falo, meu Deus, é muito diferente. Então assim, eu já meio que estou acostumando com os móveis soltos e desacostumando da marcenaria, como a gente faz no Brasil. Mas é interessante. É uma questão que no começo eu achava muito diferente e agora já está ficando um pouco mais familiar. Outra coisa, que seria o quarto tópico que eu marquei para compartilhar com vocês. Pia na churrasqueira. Para começar, que churrasqueira já é difícil de ter, né? O espaço gourmet das casas grandes, quando tem, ela é descoberto na maioria das vezes. É um barbecue e muitas vezes não tem pia. Inclusive eles fazem muito churrasco aqui. A gente mora perto da praia, na praia, tem várias churrasqueiras públicas. E é só churrasqueira. Eles não fazem questão da pia. Mesmo nos apartamentos, muitas vezes tem a churrasqueira e não tem uma pia. Porque aqui o churrasco já é mais pronto. A gente não tem, como no Brasil, picanha. Enfim, então o churrasco de americano é o hambúrguer e a salsicha. Você realmente não tem essa necessidade tão grande da pia do lado como a gente tem no Brasil. Então, por uma questão de hábito, eles não... Agora, com os apartamentos ficando mais americanizados, tem alguns que já estão colocando a pia. Mas para o americano isso realmente não é uma coisa que faz falta. E para um brasileiro é bem difícil de acostumar. E para finalizar o vídeo de hoje das coisas diferentes, nas varandas aqui de Miami, a grande maioria, principalmente esses apartamentos que estão na praia, não tem luz na varanda. Então, no começo, a gente estranhava muito e tentava descobrir o porquê que não tem isso. E uma das... Porque a gente ficou sabendo que um dos motivos para não ter essa luz na varanda é para não atrapalhar a procriação das tartarugas. Eu confesso que eu não fui atrás dessa informação para ter certeza sobre isso. Mas eu já ouvi de várias fontes que é isso. Então, depois, se alguém souber se isso faz sentido ou não, eu acho até que faz. Porque na praia onde a gente mora tem muitos ninhos de tartaruga. Toda vez que a gente vai caminhar na areia, eles marcam, eles demarcam e protegem para as tartarugas, para ninguém passar por cima. Então, eu acho até que faz sentido e pode ser isso. Mas no começo também era muito estranho. Aquela varandona gostosa, aquele mar lindo. À noite, a gente não consegue quase usar porque realmente não tem luz. Tem que ficar puxando extensão, colocando luminária de chão. Mas, enfim, a gente vai se adaptando e essa é a realidade. E queria saber de vocês. Se vocês lembram de alguma coisa que vocês... ou de alguém que mora em outra região dos Estados Unidos, ou alguém que já veio e morou aqui por um tempo, ou você que mora aqui, alguma outra coisa que você acha muito diferente e que você já se acostumou ou não se acostumou de maneira nenhuma, escreve aí embaixo que eu vou adorar saber. E logo, logo tem mais vídeo. Muito obrigada.